E aí, galerinha do meu canal! Tudo bem, gente? Hoje eu vim trazer um vídeo super informativo pra vocês. É a questão aí que todo mundo tá passando, né, com essas baterias viciadas de telefone, smartphone ou tablet. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, a bateria desse tablet, né, pode ser seu telefone, qualquer coisa, não tá durando um dia. Então, se sua bateria não tá durando um dia, ela tá viciada. Questão de jogos, questão de usar a internet com o celular carregando, isso tudo causa um desgaste na bateria. Então, o vídeo hoje é explicando como é que você vai salvar essa bateria, restaurar ela pra tá usando aí e não tá descarregando tão rápido. Bom, a gente tá aqui com o carregador. Eu vou explicar, é muito simples o tutorial. Você vai usar o seu telefone, usar a internet moderadamente, certo? Usa enquanto ele não tá carregando. A partir que ele for pro carregador, ele tem que tá com 10%, certo? 10% de bateria. Ou 15%. Assim que ele der a chamada que tá descarregando, você vai, coloca ele no carregador, deixa ele carregar 100%. Isso você faz na primeira semana. Assim que carregou, deixa ele carregar 100%. Faz isso por uma semana. E depois você usa, como eu falei, usa normal, mas se for usar a internet, usa moderadamente. Assim que descarregar, coloca no carregador. Deixa ele carregar 100%. Na segunda semana, o tutorial é de duas semanas, certo, galera? Na segunda semana, você vai colocar pra carregar e vai deixar ficar só 70%. Quando chegar a bateria, a bateria a 70%, você tira do carregador, beleza? Porque aí, gente, a sua bateria vai durar muito mais, certo? Porque o modo correto é você deixar seu celular a carregar somente até 70%, certo? 70% ou 80%. Então, na primeira semana, você deixa ele no carregador até 100%. Na segunda semana, até 70%. Façam esse tutorial que eu garanto que vai salvar a sua bateria. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário aí. Depois da segunda semana, volta aqui no vídeo pra deixar seu comentário falando se funcionou pra você ou se não funcionou. Comigo funcionou, certo? Então, eu acho que vai garantir também que vai funcionar pra vocês. Então, é isso aí, galera. Beijos e até o próximo vídeo.